Olá, eu sou a Carolina do Viajar Correndo e hoje eu não estou sozinha, eu estou com a Polly, olha que fantástico. A Polly é do canal Corrida Mulher e ela veio hoje responder algumas perguntas de um novo projeto, alguma coisa assim relacionada, talvez viajar correndo, pergunta, algo do gênero. Então ela está aqui estreando essa coluna, essa sessão, que máximo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre curiosidades de Polly, é bom que vocês conhecem um pouco mais sobre ela, às vezes a gente nem, a gente assiste o canal da pessoa e não conhece muito bem, então vamos ver aqui o que acontece. Então Polly, conta pra gente aqui, pra galera do Viajar Correndo um pouco sobre você, eu sei que você tem o seu canal, Corrida Mulher, mais uma vez, se você ainda não está inscrito no canal dela, dá uma olhadinha lá e se inscreve no canal Corrida Mulher. Fala um pouco sobre você, sobre sua vida, não precisa falar detalhes assim que você não queira, não fica à vontade, entendeu? Tá bom. Eu sou a Poliana, as pessoas me chamam de Polly, ou Polly. Ah, Polly? Eu sempre chamo de Polly, será que eu estou errada, gente? Acho que tanto faz, sou casada, sou de Curitiba, mas eu não moro mais lá, hoje eu moro aqui no Rio, já morei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, já agora estou indo para Manaus ano que vem, 2018. Uma pessoa migrante, gente, bem estilo viajar, correndo, vai mudando, viajando. Sou casada, tenho 31 anos e é isso. Beleza, a gente já conheceu um pouquinho mais sobre o Polly. Beleza, Polly, e quando que você começou a correr assim, quando que a corrida entrou na sua vida, como é que foi essa experiência? Tá, pois é, eu comecei, minha primeira corrida foi em 2006 ou 2007, eu não lembro exatamente o ano, eu tenho a medalha, mas não tenho o ano assim que eu corri. Foi uma corrida que minha irmã me chamou, falou, ah, vamos lá, estava correndo, vamos correr. Fui, fiz 10km, naquela época não tinha corrida de 5, de 3, né, hoje em dia. 10, eu corri, já foi pá, andei pra caramba, foi um tênis horrível, que nem era pra isso. Normal. Mas eu terminei a corrida assim, falei, ah, legal, né? Legal, não fiquei apaixonada, achei legal. Aí fiz algumas outras provas, beleza, aí parei em total, sei lá, alguns anos. Em 2012, eu estava bem gordinha assim, porque tinha casado, né? Ih, gente! Casamento engorda, gente! Tô com medo, vou passar por essa experiência então, ah! Aí eu falei, não, vou, precisou emagrecer, vou fazer, estava muito sedentária. Sim. Vou correr, vou voltar a correr, né, que a gente ia correr. Aí comecei a ir nas corridas também sem treinar, fui correr, a corrida da mulher ainda lá, em Curitiba. Ó! Seis quilômetros era. Aí fiz aquela e falei, cara, é isso que eu quero, vou, e daí eu olhei o calendário e em todas, todas, todos, no final de semana. Sim. Aí comecei a, assim, a treinar mesmo, a, né, fazer coisa mais certinho. Faz uns três anos que eu treino direitinho com treinador e por isso que eu comecei a correr e não parei mais e também não pretendo parar nunca. Legal, legal, legal. E fazendo um gancho aí do por que você começou a correr, por que que você decidiu criar o canal Corrida Mulher? Pois é, na verdade a ideia foi do meu marido. Sim. Porque a gente sempre assistiu muito YouTube, é, vídeo de corrida ou vídeo até de outras coisas, assim. E aí ele falou, pô, não tem nada que fale de corrida pra mulher. E eu sempre gostei muito, né? E eu sempre influenciei muito os meus amigos aí correr comigo. A galera ia mesmo, sabe? Vai mesmo, né? Pelo menos em uma corrida eles iam. Aí ele falou, faz um canal, vamos gravar. Aí eu sempre, porque eu tenho muita vergonha, tenho muita vergonha, sou tímida pra caramba. Nem parece, gente. Mas aí eu falei, tá, vamos, né? Fiquei meio, fiquei bem assim, não queria no começo, é. Mas eu falei, ó, vou te dar um ano, vou fazer, vou gravar. Aí eu comecei a gravar, gostei, assim, eu achei que a galera começou a gostar também, sabe? Eu tinha medo desse, do povo me xingar. Me xingar, é. Eu tinha medo de se xingar. Mas aí começou a gostar e eu falei, ah, legal, vou continuar fazendo. É por isso que nasceu Corrida Mulher. Maneiro, legal, legal. E assim, o que que você vê como vantagens, ou uma vantagem, ou várias vantagens da corrida? Pois é, eu acho que a corrida nos traz muitos amigos. Sim. Você sempre que você vai numa corrida, você faz um amigo. Você é minha amiga por causa da corrida. Por causa da corrida. Pois é, a gente se conheceu por causa disso, né? E essa é uma das, acho que das principais vantagens. Sim, sim, sim. É também que você tá sempre disposto, depois de uma corrida você tá sempre disposto. Eu acordo domingo, assim, quando tem a corrida já. Nossa, que legal. Já vai na adrenalina. Tem sempre. Domingo eu gosto de acordar cedo pra ir correr. Sim, sim, sim. Eu acho que essas são umas vantagens, uma das vantagens de correr. Legal, legal. E tudo que tem uma vantagem, tem também uma desvantagem. O que que você vê como uma ou várias desvantagens aí da corrida? É, pois é difícil falar, né? Numa desvantagem, sendo que é uma coisa que a gente gosta muito. Sim. Mas eu acho que é, por exemplo, pra maratona. Maratona você treina, você é sozinho, né? Sozinho. Você é um corredor solitário. Sim. Porque não é todo mundo, teus amigos que treinam pra maratona ou pra aquela. E também o ritmo pode ser diferente. É, então você sempre corre sozinho muitas horas. Você tem que abrir mão de sair, tipo, na sexta-noite, de ficar na casa dos amigos. Sim. Bebendo e comendo algumas coisinhas, né? Sim, sim, sim. Eu acho que esse é o... talvez o preço alto é uma desvantagem. Não sei nem se é uma desvantagem, né? Mas talvez o convívio, assim, com os amigos e com a família seja... Fique prejudicado. Fique prejudicado. É, tem as vantagens, tem as desvantagens. E se a gente pensar também, a gente consegue realizar muitos sonhos através da corrida, né? É verdade. E tem sempre uma prova que a gente ama ver, assim, e fala assim... Cara, quero muito fazer essa prova um dia. Você tem isso, provavelmente, né? Assim como todos os corredores. E qual seria a prova do sonho pra Poli? A minha prova do sonho é bem... Sonho mesmo, que ainda tá... É um sonho, ainda tá meio longe, mas quem sabe. É a do... Stein, como é que fala? É... Processo. Processo. É aquela do deserto, a deserto do Saara, que são vários dias correndo. Saara Reis. Não é isso? Eu acho que é essa. Se não for, eu ponho aqui embaixo, certo? Isso. É. Que são vários dias, assim, que você dorme. Eu já vi até no vídeo do... Daquele da Globo, gente, com o que é o nome? Ah, o Planeta Extremo. Planeta Extremo. Sim. Que passou. É aquela corrida que eu quero fazer. Maneiro. Que você dorme, fica toda machucada, assim, dolorida, cheia de bolha, mas... É um sonho que eu tenho. Maneiro. Não, é claro. Com certeza. Maneirito. É essa corrida que eu quero muito fazer, tenho muita vontade. Legal, legal. E essa corrida deve ser fantástica. Eu vi um vídeo sobre ela, não só do Planeta Extremo, mas também num avião que eu tava indo pra algum lugar e tava passando. Nossa. E eu falei assim, gente, que fantástico. Deve ser muito maneiro. Fantástico. Vários dias correndo, assim. Legal, legal, legal. Fica lá ferrado de cansado, mas a gente gosta. A gente gosta e depois fala assim, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. No dia seguinte, já tá assim, deixa eu procurar aqui qual é a próxima inscrição que eu vou fazer. É sempre assim. Sempre assim. Muito bom. Polly, muito obrigada pela sua participação nessa estreia. Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes da gente finalizar, eu vou pedir pra Polly dar um recado pra galera aqui do Viajar Correndo. Então, meu recado é, corra e viaje. Tudo a ver. Tudo a ver. E nunca desista, a preguiça tá aí nos rondando, mas é isso mesmo. Bola pra frente, vamos sempre correr e cuidar da saúde. Importante. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada por compartilhar com a galera aqui sobre a sua experiência, seus sonhos e suas ideias relacionadas à corrida. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não seguiu o Corrida Mulher, não deixe de seguir. Eu vou colocar em alguma parte do vídeo, porque eu fico sempre louca onde eu vou colocar, mas eu acho que vai ser aqui. Mas se não for aqui, vai estar em algum lugar. Então, clica lá pra seguir Corrida Mulher. Se você ainda não se inscreveu também aqui no Viajar Correndo, como não? Todo dia eu tô aqui enchendo a paciência de bocete. Pô, não custa nada. Só clicar ali. É só clicar, é rápido. E aí, então, inscreva-se também. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.